Gente, o seguinte, eu tô passando aqui pra falar com vocês sobre um fato, sobre o Magno. Como vocês que acompanham o canal, viu? O Magno, até semana passada, o Magno tava de boa. Depois ele começou a ficar fraco, perder peso, entrar em contato com o veterinário, pra ele poder vir ver o que tava acontecendo. Ele veio, olhou o cachorro e colheu sangue, tudo levou pra poder fazer exames. Tudo bem. E maravilhosamente bem, aguardando os resultados. E eu pensei, esse cachorro deve estar com sinomose. Como é que a gente vai fazer, né? A gente vai ter que começar a cuidar dele logo. Mas a gente só podia dar os remédios assim que chegasse os exames. Então o Caio adiantou algumas coisas pra mim, alguns remédios pra eu poder dar ele com vitamina e tudo. Eu comecei a entrar com os remédios com ele. Ele ficou dormindo aqui dentro de casa. Tudo bem. Eu ri maravilhosamente bem. E ele batendo a cabeça daquela forma e ficando fraco. Como vocês viram no outro vídeo, eu coloquei ele ali fora e ele não tava conseguindo nem andar. Eu tive que pegar ele no colo pra poder fazer as necessidades de que eu tava levando o cachorro. E essas noites eu fiquei acordado pra poder dar assistência ao cão. Caramba. Hoje, pra vocês terem noção, eu peguei ele e coloquei ele fora. Pra poder pegar um solzinho. Coloquei uma bolinha ali perto dele, porque ele tava mordendo a bolinha um pouquinho ontem. E o resultado dos exames chegou. E o Caio falou comigo o que o cachorro tinha. Sabe o que que tinha? Nada. Magno não tinha nada. Saúde dele tava em dia. Ele tava com suspeita de ter erliquiose ou sinomose e ele não tinha. E também tava com suspeita de estar com problema nos rins. E também não tinha problema nos rins. Aí eu peguei ele hoje e coloquei ele fora. Eu não tinha esses resultados do exame. Eu não sabia ainda dos resultados do exame. Só fiquei sabendo depois que eu entrei em contato com o veterinário hoje. Após, infelizmente, eu ter colocado o Magno lá, vim aqui pra dentro, depois voltei lá de novo pra ver com que eu tava. E ele tava com aquela carinha triste olhando. Aí quando eu fui mexer com ele, ele começou a tremer. Peguei, dei um tapa na bunda dele assim. Falei, ué Magno, o que que foi, moço? Levanta. O que que é que você tá tremendo? Você tá com frio? Mas não era frio. Porque ele tá com sol. Tá quentinho. Falei pra pegar um solzinho da manhã. Ele começou a se debater. Peguei ele. Tentei controlar ele um pouco pra ver o que que tava acontecendo. Infelizmente, ele esticou todo. E faleceu. Peguei o celular pra poder ligar pro veterinário. Mas, infelizmente, não tinha mais jeito. Aí eu peguei, conversei com o Caio, falei com ele o que que tinha acontecido. Aí ele pegou e me falou que os exames do cachorro não tinha nada. Gente, o que que é isso que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Primeiro o Ziaia. Aconteceu aquilo com o Ziaia. Até hoje a gente não sabe direito o que que aconteceu, porque o cachorro tava bem. O cachorro tava normal e depois acontece aquilo. Agora o Magno acontece isso. Eu até achei que era uma doença que tava dando no cachorro. Não era nada. Como que um cachorro saudável fica naquela situação de não conseguir andar direito, não conseguir fazer as coisas, que o cachorro saudável... E o cachorro saudável... Aí... Nossa, gente, eu tô anestesiado. Sabe? Eu tô anestesiado. Eu não tô nem acreditando nisso. A gente perdeu o Ziaiaia. E agora a gente perdeu o Magno. Como assim? Alguém pode me explicar o que que é isso, gente? Como é que um cachorro saudável... Acontece uma coisa dessa? Como isso é possível? Nossa, gente. Eu tenho que pegar muito com Deus, viu? Eu tenho que pegar muito com Deus, porque eu não sei o que que é isso, não. Não sei o que que é isso, não. Se alguém fez alguma coisa, que volte pra essa pessoa três vezes mais. Jesus amado.